A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por um ano o afastamento de desembargador e de assessor técnico do Tribunal de Justiça de Tocantins. A decisão foi tomada no curso de ação penal contra o desembargador Ronaldo Eurípedes de Souza e do assessor Luso Aurélio Souza Soares. A medida de afastamento de ambos, imposta pela primeira vez ainda na fase investigativa do caso, havia sido renovada até 27 de abril de 2023, em decisões referendadas pela Corte Especial. Com o oferecimento da denúncia, o órgão julgador reafirmou a pertinência dos motivos que levaram à suspensão do exercício das funções públicas, com base em provas que indicam a suposta prática de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, envolvendo quantias incompatíveis com os rendimentos dos investigados. De acordo com o relator, ministro Logo Fernandes, as razões que autorizaram o afastamento inicial continuam válidas. O ministro destacou que vários fatos foram agregados no decorrer do processo, tornando mais claros indícios de ocorrência dos delitos imputados aos investigados relacionados à venda de decisões judiciais e reforçando a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução penal.